Uma Kombi pegou fogo no momento em que estava sendo abastecido em um posto de combustíveis na noite dessa terça-feira. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Ó! Gente do céu! O estabelecimento fica às margens da BR-116, no bairro Esplanada, em Caratinga, né? Funcionários conseguiram remover o veículo pra fora do estabelecimento. Bom, graças a Deus, né? Ó, se o fogo fica ali perto daquela bomba, Lamonê, o que que vira? Hã? Não, aí é tragédia! É tragédia, pior que bomba! Com a ajuda de um extintor, um homem conseguiu apagar as chamas que começaram na parte de trás do veículo. É, esse... O motor da Kombi, ele é o motor traseiro, né? Aquela parte ali onde fica o motor. Quando a gente era criança, na minha época, a gente andava ali naquela parte de trás, né? Uma família muito grande, né? Seria de carona, coisa de igreja. Aqui a parte de trás, ele esquenta, que é um absurdo. Qualquer respingo de combustível ali, talvez é um... O tanque tá furado, perfurado. É um veículo de mais idade, né? De mais rodagem, né? É um veículo de mais idade. Obrigado.